Relaxa gente, eu vou ajudar a achar o cãozinho de vocês Tem vezes que o destino vem nos chamar Tirando a gente de onde está Tenho que ir, meu cãozinho sumiu Não podemos nos demorar Mas este avião nos leva aonde for Inteligência e amor não perdem tempo não Olhando daqui do céu até o chão Cãozinho vamos já Nós já vamos chegar Cãozinho vamos já Se acalme o amor papi Seja onde estará Na batanha ou no mar Nós já vamos lhe trocar Porque vamos lá